Olá, esse é o Pós-Fácil, o podcast de duas amigas que conversam sobre livros. Eu sou a Carol Passos, sou jornalista, rede de assessoria de imprensa e pós-graduada em estudos literários. Oi, eu sou a Stephanie Ceola, eu sou jornalista, estudo letras, língua portuguesa e literaturas e trabalho como coordenadora de comunicação de uma organização da sociedade civil. Você gosta de literatura, de conversa e de bom humor? Então, tá no lugar certo. Puxa a cadeira e vem com a gente. Olá, Pós-Faceiras, Pós-Faceiros, Pós-Faceires. Espero que esse áudio esteja muito bom, Pós-Faceiros, eu ganhei um microfone profissional da equipe do ICOM de presente de aniversário. Muito chique. Chique. Eu achei que podia ser uma indireta, de que os áudios do Pós-Faceiros não estavam muito bons. Mas se foi isso, tudo bem, tá tranquilo, eu aceito a indireta e já estamos aqui utilizando o microfone profissa. Tudo tranquilo. O episódio de hoje, do Pós-Faceiro, é um episódio de utilidade pública. Isso aqui é um podcast a serviço da população brasileira. A gente vai falar... A gente vai falar sobre as leituras obrigatórias para o vestibular de verão 2022 da Universidade Federal de Santa Caterina, a nossa querida UFSC. Os livros são O Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto, Crônicas para Jovens, de Amor e Amizade, da Clarice Lispector, e Ansa Eterna, Contos, da Júlia Lopes de Almeida. A gente vai falar sobre as obras, sobre esse autor e as autoras, e dar motivos para quem não é vestibulando também ler esses livros. Né, Carol? Mas, para começar, a gente quer falar sobre algumas leituras que a gente já fez quando a gente fez vestibular, sobre a importância que essas leituras tiveram para a gente na nossa formação como leitoras. Vai lá. É, então. Quando a gente começou a fazer esse episódio, na verdade, quando eu peguei o roteiro, eu pensei, lembrei o quanto foi importante nessa época do vestibular, porque, primeiro, assim, que as leituras, elas se tornam muito obrigatórias, né? Eu fiz vestibular para universidades públicas na época, lá em 1999, quando eu fiz vestibular. E eu lembro, assim, que era os livros, o colégio recebia os livros, e daí os pais podiam comprar, né? Ou a biblioteca comprava, assim, então tu chegava lá na biblioteca, tinha, sei lá, 30 livros do mesmo autor do vestibular. Mas, enfim, eu li todos os livros na época, eu fiz vestibular para o EPG, que é onde eu me formei, e fiz vestibular para o FPR, em 99. Não passei, né? Em nem dos dois. Fiquei na lista de espera, mas na época não tinha internet, eles mandavam telegrama e depois você tinha que acompanhar. Então, eu perdi, eu meio que me perdi, mas tudo bem, não era para ser, pessoal. Então, eu lembro de dois livros da época de 99, assim, que foi Os Ratos, do Dionélio Machado. Foi um livro que me chamou muita atenção, é um livro bem de crítica social. Lembro-se que foi um livro que foi um dos últimos que eu li, assim, naquela época do vestibular, do EPG. E também A Majestade do Xingu, do Moaciris Clear, que é um livro que puxa a vida. Nossa, esse daí eu li para a UFSC, 2000. E não passei também na UFSC. Enfim, coisas da vida. Mas eu lembro desse livro, porque depois eu fiquei meio viciada no Moaciris Clear, li vários livros dele. E também O Cortiço, do Aloysio Azevedo, que as pessoas da minha turma não gostavam do Cortiço, mas eu achava um baita livro. Eu lembro bastante, assim, que eu gostava bastante desse livro dele. E foram esses que mais me marcaram daquela época, assim, que eu lembro, assim, de vestibular em si, né? E não sei, assim, qual que tu lembra, Stephanie, se que foi o legal, assim, dessa época de vestibular. Eu até estava mexendo esses dias aqui em casa, organizando os livros por ordem alfabética, e eu encontrei uma edição do Triste Fim de Policarpo Caresma, do Lima Barreto, com uma etiquetinha, assim, com o meu nome, e o ano, Stephanie Sola de Moraes, 2002, que foi quando eu fiz vestibular. E o Senhora, também, com a etiquetinha, também é meu nome. Pôs sempre muito Caxias, né? Daí eu organizava as coisas até com etiquetinha. Do Senhora, eu lembro que eu não gostei muito na época, mas eu li, mas não gostei. Depois eu reli agora, esses tempos, no curso de letras. Ai, é muito cansante. Tanta coisa pra ler, né? Leiam a Úrsula da Maria Filomena dos Reis, né? Que é do romantismo também. É, eu acho, assim, que o jovem que tem tempo, que vocês só estudam, né? Não fazem nada, leiam. Tudo que se mandem pra vocês lerem. Desculpa, jovem. Desculpa, mas é real, assim. Eu cupo seu tempo com leituras. Então, leia, Senhora. É, mas com senso crítico também, né? Procurar ali. E aí, assim, eu lembro mais por eu ter guardado. Agora, em 2018, eu fiz vestibular de novo pra UFSC, né? E eram as leituras obrigatórias. Entre as leituras obrigatórias estava o quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus, que eu não conhecia. Então, eu li pro vestibular. E, assim, eu fiquei muito feliz de um livro desse ter uma leitura obrigatória de vestibular, sabe? Porque, puta merda, assim, todo mundo tem que ler mesmo, e, porra, que bom que estão orientando os adolescentes a lerem um livro como esse, né? Em vez de Senhora, assim. Não que uma coisa substitua a outra. São momentos históricos diferentes. E ambas têm sua importância na literatura nacional, né? Sem querer mostrar o outro. Mas, assim, que bom que ler uma mulher negra passou a ser obrigatório no vestibular em vez de só ler o homem branco, né? Assim, então... Ah, então, acho que já dá pra ter uma noção, assim, de o quanto que a mudança, né? Por exemplo, lá no fim da década de 90, os livros que eu li, e agora tu vem ao vestibular de 2018, e agora o vestibular que a gente vai falar, né? Então, é a diferença, assim, dos livros e do estilo. Até depois eu quero comentar um pouco mais sobre isso, sobre o que que leva as universidades a escolherem os livros. Eu dei uma pesquisada, e depois eu quero fazer um breve comentário na minha parte. Mas eu vou fazer agora, eu vou falar depois. Então tá, aguardem. Aguardem. E, bom, e só lembrando que quando eu fiz o vestibular pra letras ali em 2018, o que eu fiz basicamente foi ler os livros que eram obrigatórios, e eu vi algumas videoaulas, assim, tipo, de conhecimentos gerais, e, tipo, até história, geografia e tal, pra eu ter uma noção do que que caía no vestibular hoje em dia, né? Porque eu fiz em 2002, então... Então eu acho que isso é bem útil, assim, né? Claro, não é uma garantia de que você vai passar sem estudar, né? Mas, assim, tem bastante ferramenta ajudando, né? Hoje quem tá fazendo o vestibular. Então, como esse podcast, por exemplo. Então se você conhece alguém que vai fazer vestibular, encaminha esse podcast, que nós estamos aqui falando dos livros que vão cair, né? Então, dá essa força. Até porque o nosso podcast, ele já tá bombando, não é, Caroline? Já temos muito ouvido. Ah, tá, tá bombando. Não, desculpa, assim, só antes de eu falar que tá bombando, eu lembrei que também fiz vestibular em 2018, Exato. E eu li um útero do tamanho de um punho na Jérica Freitas também. Ó. Que eu tava tentando me lembrar. Que era indicação para o Usky também. Ah, é? É, era. Baita. Eu lembro. Enfim, mas... E aí, não, estamos famosos. Estamos famosos. Famosos. É... Olha só essa retrospectiva do Spotify. Spotify, assim, olha... Obrigado por tudo. Um beijo. Deu um dia de muita alegria. A gente foi fazer a retrospectiva lá do Spotify. E segundo a plataforma, a gente ficou seis dias entre os podcasts mais ouvidos. Foi em outubro quando a gente lançou os primeiros episódios. E, meu Deus, a gente ficou chocada. Chocada. É... Porque a... Quem ouviu lá o primeiro episódio sabe que a gente fez... Começou esse podcast sem prevenção nenhuma. Ainda, né? Estamos ainda nessa, assim. Embora a gente seja um pouco mais profissionais. Com microfone. Com microfone. É. Eu, inclusive, assim, ó... Meu aniversário é só em junho, mas o Natal tá aí. Então, se você quiser presentear com microfone... Olha, eu tô afim, não. É um bom presente. É... Mas, enfim. Muito legal, assim. Agradecer as pessoas que estão ouvindo a gente. Indicando a gente. E agora que é férias, né? Você que tá aí. Ouça mais tantos episódios aí. Maratonar, né? O pós-fácil. É. A gente é legal. A gente tem muita coisa pra falar. A gente é muito conteúdo. Muito conteúdo. E muito bom humor. Puxa a cadeira e vem com a gente. Ai, não. Inclusive, esse é o penúltimo episódio dessa temporada que a gente tá gravando. E essa abertura vai mudar. Porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu edito e fico me arremedando. Então, eu não aguento mais. Vai mudar. Mas, tudo bem. Então, agora, vamos falar sobre o assunto que a gente tem pra falar. Que são os livros do vestibular da UFSC. Desse ano. E a Stephanie vai começar falando do Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto. E aí? Que livro, minha gente? Conte pra gente. Conte pra gente. Conte pra quem está em casa. Fale sobre esse livro. Lima Barreto, Grande Homem. Olha só. Eu li a edição que tem junto o Diário do Hospício e o Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto. Elas são duas obras diferentes, mas elas fazem sentido serem lidas juntas. E foi assim que elas foram lançadas em 1953, já bem depois da morte dele, né? No Diário do Hospício, o Lima Barreto faz anotações sobre um dos períodos em que ele ficou internado no Hospício Municipal do Rio de Janeiro. Entre 1919 e 1920. Então, assim, antes de tudo eu preciso dizer que o Lima Barreto não tinha nenhum diagnóstico de doença mental. Mas ele foi internado duas vezes em instituições psiquiátricas, né? Porque ele tinha problemas com o álcool. Então, era um período que nem é tão diferente do mundo de hoje. Em que tinha todo esse processo de higienização das vias públicas. Então, se você era um vagabundo, uma pessoa que estava pela rua, bêbada e tal, tu podia ser simplesmente sequestrado das ruas pela polícia e parar numa instituição dessas. Sem que tua família soubesse, sem que ninguém soubesse sobre você, assim. E o Lima, nessa segunda internação, ele já tinha publicado o Trisfim Policarpo Quaresma. Ele já era um autor super reconhecido. Mas ele era um homem negro, né, minha gente? Ele não era um cara com grana. Ele pôde estudar. Ele veio de uma família, assim, relativamente estável financeiramente. Então, isso permitiu a ele estudar. Mas ele não era um homem rico, nem nada. E nessa questão do álcool, quando ele bebia muito, ele tinha alguns delírios, assim. E ele parava na rua, sabe? Ia ficar na rua. Então, foi nessas que ele foi internado, aí, duas vezes. Nessa segunda vez, ele fazia as anotações sobre o que rolava no hospício. Então, ele descrevia comportamentos de outras pessoas que estavam internadas lá em diferentes sessões. Algumas reflexões que ele fazia, então, assim, frases meio soltas. Mas uma coisa que chama muita atenção é que o Lima, ele tinha total consciência dos motivos para ele estar ali segregado socialmente, sabe? E do quanto aquilo era um reflexo de um processo de exclusão social, que afetava não só ele, mas todas aquelas pessoas que estavam ali. Tem um trecho do diário que ele escreve assim, ó. De mim pra mim, tenho certeza que não sou louco, mas devido ao álcool misturado com toda espécie de apreensões que as dificuldades de minha vida material há seis anos me assoberbam, de quando em quando dou sinais de loucura, deliro. Então, foi isso que rolou, né? Ele foi simplesmente tirado da rua, levado pra lá. E, assim, os livros dele vendiam legal, ele era bem lido, mas ele nunca teve o reconhecimento que ele merecia, assim, né? Inclusive, assim, ele vivia em pé de guerra com a Academia Brasileira de Letras, porque se por um lado ele queria ser aceito lá como o grande autor que ele de fato era, por outro, como ele nunca era aceito, ele vivia falando mal da Academia e dos outros intelectuais da época. Inclusive, no diário, ele fala disso, assim, dessa soberba dos intelectuais, sabe? Do quanto a Academia é um espaço excludente e tudo mais já naquele momento, né? Ele morava no Rio de Janeiro, né? Então, assim, na periferia da cidade, isso tá muito presente nos livros dele, assim, né? Essa parte que hoje, claro, né? Hoje tudo é o Rio, mas naquela época era bem subúrbio mesmo. Então, isso tá muito presente nos livros dele, como, por exemplo, em Clara dos Anjos, que é um livro maravilhoso, né? Tem como protagonista uma mulher negra, né? Então, ele traz toda essa questão, esse aspecto social, assim. Ele trabalhou muito em áreas relacionadas à escrita, em jornais e tal. Mas era isso, né? O Gottmeier acabava lá nesse hospício, que era chamado de hospício mesmo, e fazia essas anotações. Ele também refletia muito sobre o processo dele de escrita, o que motivava ele a escrever e tudo mais. Tava tudo aquilo no diário. Aí, beleza. O Lima passou lá de 1919 a 1920 internado, saiu, levou aquele diário. E, em casa, ele começou a escrever um romance que tem como base as anotações feitas no diário, que é o Cemitério dos Vivos. Então, ele ficcionaliza, né? Uma parte do que ele viveu ali. Então, assim, é um romance bem... Uma história bem contadinha. Então, é um cara que tem uma pretensão de ser intelectual, que tá estudando, que mora numa pensão e conhece uma menina. Essa menina se apaixona perdidamente por esse cara, que é o protagonista. Ele demonstra ter afeto por ela, mas não aquela relação de amor, assim, profunda e tal. Mas eles acabam se casando, meio assim, por aquelas questões de conveniência, né? De ser importante pra um homem na sociedade, ter um casamento estável e tal. E ela também, né? Pra ela, como mulher, também era importante. E ele diz que... Esse protagonista, ele diz que... Ele parecia nunca amar aquela mulher, mas o fato é que eles tiveram um filho e essa mulher morre. E depois que ela morre, esse protagonista fica completamente perdido, assim, na vida, sabe? Porque aí ele percebe o quanto ele, de fato, gostava dela e tudo mais. E começa a beber. E nessa de beber, ele começa a delirar e vai parar no hospício. Então é aí que as duas histórias se misturam completamente, né? Tu quer falar? Eu tô te vendo se espelhar. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. se no Diário do Hospício, ele já dá indícios de como vai ser a história, já que ele fala um pouco sobre o processo de escrita? Não. Tu nem imagina que vai sair um livro dali. Porque é bem um diário mesmo, sabe? Você nem imagina. E aí ele cita, assim, ah, tem o louco X que gosta de subir pelado no telhado do hospício. Tem não sei o quê. Você nem imagina que vai brotar um romance daquilo. É muito louco. E assim, essa versão que eu li, você encontrou gratuitamente, eu baixei pro Kindle. E ele, tipo, não... É como se fosse só uma mudança de capítulo entre uma coisa e outra. E eu fiquei pensando, será que eu tô lendo a mesma coisa ou aqui já é outra coisa, sabe? Tipo, é muito interessante, assim, né? Mas o que acontece, Carol, é que, de fato, pro romance, pro cemitério dos livros, ele traz, inclusive, trechos inteiros que estão lá no diário. Ele transpõe personagens de um lugar pra outro, claro, muda nome, muda, né? Algumas características e tal. Mas ele transpõe, assim, ele faz esse caminho. E ele tava recebendo... É muito massa, né? É muito massa, Carol. E eu lembrei de uma coisa que eu assisti recentemente, aquele filme da Liz e da Silveira, né? Aham. E é... Enfim, assim, é um filme também, né? Que se passa sobre... Que se passa no ospício e tal. E tu contando, narrando, tem um escritor dentre eles ali, né? E, aliás, tem um pintor, né? Dentro do ospício, assim. E é um filme... Assim, eu acredito que o livro deva ser bem mais interessante, porque o filme, né? É mais romantizado. Ai, tô tocando muito fone. Vai lá, Tender? Vamos dar uma pausa. Voltando a falar sobre o livro. É muito interessante como o Lima transpõe, assim, né? Então, coisas que são mais... Da autobiografia dele pra esse livro, que é um romance. Só que o Lima morreu em 1922. Então, o cemitério dos livros ficou incompleto. É uma obra inacabada dele. Então, é muito triste, né? Porque você fica querendo saber como é que aquela história vai acabar e ela não acaba, assim. Por outro lado, é aquela coisa que eu gosto muito, assim, nos livros, que é você poder criar o seu finalzinho ali, né? Você faz aquilo que você... E como que chegou a ser publicado? Tem que tomar um objetivo, né? Ah, porque depois que ele... Muitos anos depois que o Lima morreu, né? Começaram a ver que o cara era um gênio, né? Ele morou, né? Mas viram. E aí, então, foram atrás de muitas obras dele que estavam incompletas e tudo que estava incompleto. A família dele guardou muito, né? Ele tem uma irmã que guardou muito das obras dele e tal. E aí foi publicado. A Lília Schwartz, ela escreveu a biografia dele, né? Que se chama Lima Barreto, triste visionário. Que, inclusive, ganhei de aniversário. Tá aqui, ó. Ai, que demais! Olha essa capa. Meu Deus! Ele é lindo, esse livro. Deixa eu ver atrás. Eu gosto de ver. Eu gosto de ver. Não tem nada. É branquinho. É marronzinho. Ganhei do Vinícius, meu namorado. É um caralhão do livro. Tô louca pra ler. E tem um... Que bela. Um caralhão. Eu sou muito fina, né? Desculpem o meu francês. Ela... Tem um vídeo da Lília. Deixa eu falar. Quando ela lançou o livro, que é um vídeo dela, uma palestra dela no MASP, falando sobre essa obra e sobre o Lima, assim. É muito massa. E ela fala que em todos os livros dele tem algo, assim, de biográfico. Mas ela fica sempre na dúvida se ele transpõe pros livros dele algo que ele viveu ou se ele passa a viver algo que ele escreveu. Sabe? Tipo, tem... Fica nessa ambiguidade. Achei muito interessante ela trazer isso, assim. E... Nessa palestra, ela fala, assim, que o Lima, ele viveu muita frustração com o momento histórico no Brasil, do início da República, né? Porque existia toda uma expectativa, né? Que o início da República ia trazer mais inclusão social, né? Enfim, várias... A democracia em si isso não aconteceu, né? Naquele primeiro momento. E que ele mesmo virou uma vítima e um retrato dessa exclusão social no país. E ela fala coisas muito fortes. Ela é maravilhosa, essa mulher, né? Que mulher, né? Ela fala que a loucura daquelas pessoas negras no hospício era o racismo. Era a exclusão social. Era aquilo que enlouquecia as pessoas, sabe? Você se vê às margens da sociedade sem ter o que fazer, assim. E ela diz uma frase muito foda. Ela fala assim... O Lima Barreto morreu da loucura que é o racismo no Brasil. Eu cheguei a chorar quando eu vi isso, assim. Achei aquilo muito... Porque é isso, sabe? Tipo, cara, tu escreve um livro como triste fim do Policarpo Quaresma e nem assim você encontra a aceitação entre teus pares. Sabe? Então, tipo... É muita frustração, né? É muita infelicidade. E ele se reconhecia como um homem negro, né? Então, ele sabia que tinha muito disso ali, né? Nessa exclusão dele, né? Ele sabia que tinha a ver com a raça. Esse vídeo da Lilia eu vou colocar na nossa newsletter porque ele tem uma hora e pouco, gente. Mas é incrível, assim. Vale muito ouvir cada minuto do que essa mulher fala porque ela é muito foda, assim. Você sabe que... Só fazendo um parênteses que eu toje... É diferente, mas... A Lilia, ela é... Ela é esposa do... Do dono da Companhia das Letras, né? O Luiz ou o Roberto Schwarz? Eu sempre fico na dúvida sobre o nome. Cara, eu vou ter que pesquisar aqui. E eu li o livro dele... Agora eu vou falar, assim, uma coisa que eu não sei também. Só um parênteses, tá, pessoal? Assim, desculpa aí o momento. Mas é que eu li um livro dele... É muito... Estou muito embolgando a mim, esse livro dele, que é sobre depressão. Ele tem um... É verdade. Ele tem bipolaridade, né? E ele escreve sobre isso. E a Lilia é muito importante na vida dele, porque até ele descobrir o diagnóstico, foi muito difícil. Ele passou por muitas medicações e ele tem uma... É severo, assim, a questão dele, sabe? E a Lilia, ela... Nossa, assim... Ele escreve, assim, muito o quanto ela foi... O quanto ela foi paciente com ele nesse período do diagnóstico. E agora, falando que ela escreveu a biografia do Nima... Eu não sabia, né? Não sabia, mas... Olha só, né? É, o Arquim e Falta, é do Luiz. Esse livro, ele não é um grande livro com relação à escrita. Ele é um livro, sim. Mas, puxa, assim, para entender diagnóstico de depressão e até mesmo entender, assim, uma coisa que me chamou bastante atenção nesse livro dele foi que, por exemplo, ele é um cara que construiu uma editora e tudo mais, e ele tinha momentos que ele não conseguia participar dos eventos de lançamento. Ele não conseguia ter relações sociais, assim. Então, achei que tinha muita atenção e me lembrei dele por causa do contexto todo. Enfim, assim, é só um parênteses, né? É um livro que eu gostei muito de ele ter lido, assim. Até antecipando o último episódio que eu ia colocar esse livro lá. Bota, bota. Eu quero ler esse livro. Fiquei interessada. É, eu vou... Assim, ele não é... Ai, nossa, né? É um livro literário, assim, né? Mas ele... Enfim, assim, é real, sabe? É muito real. E é aquela coisa, assim, de você racionalizar uma doença que é um tabu, sabe? Então... Sim. Eu gostei muito desse livro. Mas, enfim. Mas é um paralelo interessante que você faz porque por esse interesse dela de você ver a biografia de um autor que passou por essa questão, né? Da saúde mental, né? Então, que legal, né? Assim, mais um motivo para admirar ainda mais esta mulher. E uma coisa que ela fala muito nessa palestra que eu acho que tem bem carinha de questão do vestibular, assim, que é sobre, tipo, no livro, nesse livro específico, a gente não identificar direito as fronteiras entre a ficção e a não-ficção, sabe? As coisas meio se misturarem ali, assim. Então, eu acho que isso tem bem carinha de ser algo que pode cair, assim, no vestibular, sabe? E talvez o vestibular fale sobre reforma psiquiátrica no Brasil, né? O modo como as pessoas eram tratadas em hospício antes. Nem existe mais esse termo hoje, né? Enfim. E ler esse livro me fez lembrar de duas obras. Uma delas se chama O Reino dos Bichos e dos Animais é o Meu Nome, da Estela do Patrocínio. A Estela não foi uma escritora, não foi uma poeta. Ela é uma mulher negra que foi sequestrada das ruas e levada para um hospício. Ela tinha um diagnóstico de esquizofrenia. E ela passou a vida inteira dela em instituições psiquiátricas. Mas o que acontece? A Estela nunca escreveu nada, mas ela falava muito, assim. E essas falações da Estela eram muito poéticas e mostravam que ela tinha um grande conhecimento social, sabe? Do que estava rolando. Por exemplo, a consciência do fato de ela ser uma mulher negra naquele ambiente, de como aquelas pessoas loucas estavam segregadas da sociedade. Então, essas falações dela eram muito interessantes, assim. E os professores de arte nesse lugar em que ela ficou internada, isso já era em São Paulo, né? Eu acho que era em São Paulo. Começaram a coletar, a gravar essas falas da Estela. Então, a gente encontra vídeos dela falando, encontra áudios. e ela faleceu em 1992, aos 51 anos. E em 2001, a Viviane Mosé, que é uma escritora, uma poeta, ela reuniu algumas das falas da Estela e transformou nesse livro, que se chama O Reino dos Bichos e dos Animais é o meu nome. É interessantíssimo, assim, de ler, gente. É um socão, assim, no estômago. Meio que tenta entrar na mente daquela mulher, assim, é muito louco. E a edição de outubro da revista 451, tem a... A Estela é o assunto da capa, tem várias matérias sobre ela e um podcast da revista também sobre ela, que é com duas estudiosas da obra, né? Ou não obra, enfim, difícil definir o legado que a Estela deixou. Então, essa é uma das referências que eu pensei. Vou colocar também links na News. E outro livro que me lembrou muito... Desculpe. É um livro-reportagem da Daniela Arbex. Nesse momento, está rolando o julgamento dos acusados pelo incêndio na Boate Kiss. A Daniela escreveu um livro sobre isso, né? Acho que é A Noite Que Nunca Acabou o Nome, eu não me lembro. Mas é muito bom. E a Daniela tem um livro chamado O Holocausto Brasileiro, que é sobre o Hospício de Barbacena em Minas Gerais, né? E ela... É um trabalho de reportagem assim, fenomenal, né? Então, ela identifica algumas pessoas que foram internadas lá e ela conta, por exemplo, por que que ela faz esse paralelo com o Holocausto, né? Era um trem que cruzava o Estado e levava as pessoas, assim, e o ponto final era esse hospício e as pessoas eram jogadas lá. E eram pessoas também, muitas vezes, sem nenhum diagnóstico de saúde mental, mas que eram rejeitadas pela sociedade. Então, tinha lá dentro daquele hospício, por exemplo, a filha do coronel que engravidou sem ser casada. O pai botava no trem e jogava lá. A guria não tinha nenhum problema mental e acabava ficando louca, sabe? Porque... Imagina o que que acontecia, né? E era aquilo, submetidos a eletrochoques sem condição de higiene nenhuma, as pessoas todas amontoadas, homens e mulheres juntos, não tinha nenhum respeito à questão de gênero. É muito chocante esse livro, virou documental, uma série documental, né? Então, é fácil de encontrar também e recomendo muito, assim. E tem uma música do Clube da Esquina chamado Tem de Louco que é sobre esse trem. Ah, é? Peraí que eu vou subverter uma das nossas leis desse podcast, que é de não corrigir erros, mas eu preciso corrigir em homenagem ao Loboges, que escreveu Trem de Doido. Isso. E a gente já estava se preparando para gravar esse episódio, eu estava lendo O Cemitério dos Vivos e eu estava indo esses dias, acho que para Itapema, e estava ouvindo um podcast que ficou para trás do Vidas Negras, chamado Terra de Cientistas. E para... Qual não foi minha surpresa de descobrir que tinha relação com o Lima Barreto? Porque esse episódio conta a história do Juliano Moreira, que foi um médico negro que nasceu na Bahia e ele revolucionou a psiquiatria no Brasil. E o Juliano Moreira chegou a ser o diretor do Hospício do Rio de Janeiro. E ele tentou aplicar uma prática mais humanizada de tratamento psiquiátrico. Então a história dele e do Lima se cruzaram em algum momento. e também foi muito interessante ouvir isso porque eu estou lendo outro livro chamado Água de Barrela da Eliana Alves Cruz que eu vou falar dele no próximo episódio. E tem... No momento em que eu estou lendo o que eu li ontem de noite ela cita o Juliano Moreira, que era esse médico baiano. E ele fez uma coisa muito interessante porque naquele momento do Brasil ali, as primeiras décadas ali dos anos 1900, se acreditava e se defendia veementemente que a loucura tinha relação com a questão racial. Que pessoas negras e na verdade não, pessoas mestiças eram mais propensas a ter problemas mentais, psicológicos por causa da mistura de raças. E o Juliano foi um médico que botou isso abaixo, assim. Ele foi estudar na Europa, ele foi para os Estados Unidos e ele foi atrás de um caso específico para desmascarar essa teoria, sabe? essa teoria racista aí, né? Científica não tinha nada. Então, ele teve um papel bem importante. A gente também vai colocar na newsletter esse episódio do Vidas Negras. Tiago Rogério, se quiser ser nosso amigo, nós estamos aí, sabe, cara? O que seria de nós senhor Tiago, cara? Sério? Eu até simpatizo com o Galo, fiquei feliz de ver o Atlético Mineiro campeão brasileiro por causa do Tiago Rogério, entendeu? É uma coisa, assim. Cara, o Tiago Rogério, assim, a Bianca, a Bianca não, a Branca, a Branca do... Viana. Branca Viana? Se quiserem, ó, a gente chama para os festereiros. Eu e a Carol, a gente não tem muitas vagas de amizade abertas, nosso ciclo de amizade é bem restrito, mas se vocês quiserem, a gente abre duas vaguinhas aí, a gente dá um jeito. Nossa! A gente dá um jeito. Meu Deus! Eu lembrei também do Bicho de Sete Cabeças, né, o filme da... Ai, o filme. Ai, cara, meu Deus. Stephanie, a gente tem que parar com essa mania de ficar lembrando das coisas no meio do episódio. Ah, vamos lembrando? A gente esquece os nomes, bicho. Depois a newsletter tá ali pra isso. da Laís Bodansky. E tem um livro, né, também, né, que eu também esqueci agora o nome do autor, mas enfim. Também o menino foi pra... Claro, é outra situação, mas ele foi parar no hospício porque ele foi uma maconha, né? Então era também um tratamento de dependentes químicos, né? Enfim. Também tem essa questão também da saúde mental da população negra também, que é algo bem interessante, assim, de ser discutido, porque... Enfim, a gente sabe que também essa questão da saúde mental tem muita relação com a classe também, né? Conforme a classe média tem uma aceitação e quanto menos a pessoa... E acho que isso tem relação também com essa questão que tu falou aí dos estudos também, sobre as pessoas terem... ser classificadas como raça, mas também tem a questão da... como é que fala, assim, de você também condicionar, né? As pessoas negras também querer... Que a pessoa negra ela é vista como agressiva, né? Se ela fala um pouco diferente. Hoje mesmo eu vi uma foto que me chamou muita atenção. Era uma família, assim, branca, né? Dos Estados Unidos, todo mundo cheio de armas. E daí, sabe, assim, imagina se fosse uma família negra que acha que tem relação com isso, assim, né? Como a gente vê as pessoas, né? E eu até lembrei de uma coisa sobre o Lima mesmo em relação a isso. Na primeira internação dele, a Lilia Schatz conta que era uma... Assim, ele estava com problemas com o álcool, mas ele estava num grau mais leve, assim, digamos. E naquela primeira internação ele foi registrado no hospício como branco. Na segunda internação que ele estava delirando, sendo agressivo, completamente atordoado, daí ele foi registrado como negro. Sabe? Depende do teu comportamento de qual é a tua raça, sabe? Nossa, é muito importante para a reflexão isso, assim, né? E eu... Puta, eu acredito muito nesse tipo de leitura, assim, né? De que a gente precisa ler para aprender e para dar aquela movida, assim, na gente, né? Porque esse livro, assim, me deixou bem reflexiva, assim, sobre isso. Mas, Carol, quero, né? Já falando tanto desse assunto pesado, quero saber se o livro da Clarice é um pouquinho mais leve ou não. Então, eu estava pensando enquanto você estava falando que a gente tem o hábito, né? De não ler a parte uma da outra quando a gente escreve o roteiro, né? Isso. No documento. Mas aí, jovem, vestibulando, eu acho que eu descobri aí, ó, o que eu quis aí trazer. Porque tanto o Lima quanto a Clarice falam no processo de escrita nos textos deles, né? Tem isso em comum muito interessante. Eu falei, né? No começo que eu pesquisei um pouco o que os vestibulares pesquisam, o que a Comissão de Vestibular pesquisa e tenta trazer, né? Quando elas escolhem, quando eles escolhem as obras, muitas vezes não tem, assim, muita relação e tal, mas normalmente se traz realmente um plano de fundo de discussão com o contexto social. Então, por exemplo, agora, o Lima Barreto e a Clarice, a Clarice traz a questão de gênero e eu acredito que o Lima traz essa questão também do racismo. Então, eu acredito que vai ter esses dois temas na prova, assim. A Júlia Lopes de Almeida também traz a questão do gênero, né? E eu acho que tem uma questão bem interessante também que eu li, né? Eu li uma... Achei só um texto que falava sobre isso bem em breve, assim, mas que falava muito, assim, sobre a introdução de autores, né? Porque como essa época que você está fazendo o vestibular, normalmente, assim, é uma época de formação de leitor que você é adolescente, ali, está entrando na vida adulta, então, as comissões trazem esses... É meio como se te iniciasse naquele autor, naquela obra, né? Da Clarice, é claramente isso, né? Esse livro de Prônicas, né? O nome do livro que está na lista do vestibular é crônica para jovens de amor e mensagem da Clarice. É um livro de crônicas dela, né? E como diz o próprio título, mas é um livro bem inicial mesmo, bem iniciante da Clarice, mas não deixa, assim, de ser a Clarice, né? Acho que comparado à obra dela, é realmente um livro mais tranquilo de ler, porque são textos muito curtos e tal, né? Mas ela, eu acredito que ela, como toda obra dela, ela traz as questões complexas dela, ela não traz esse viés social tão forte, porque a Clarice era realmente uma mulher privilegiada, mulher de diplomata, ela se formou, fez direito, enfim, ela teve uma vida de bastante privilégios, mas ela está sempre refletindo sobre o mundo, sempre refletindo das coisas mais simples, desde, por exemplo, ela escreve nesse livro mais sobre amor, realmente, questões de amor e amizade, mas ela tem também relações com animais, que a Clarice, ela tinha uma coisa, assim, de olhar um animal e ela descrever, ela reconhecer comportamentos humanos dentro daquilo, assim, então, eu, vocês sabem, eu sou fã da Clarice, assim, eu acho que ela, eu gosto muito do quanto ela é introspectiva, eu gosto muito do quanto que ela reflete, assim, e fico pensando, assim, o que se passava na cabeça daquela mulher, sabe? E eu acho muito legal que a Clarice, ela já foi muito questionada, assim, até se ela lia a psicanálise, né, eu, na pandemia ali, eu ouvi, eu participei, ouvi uma, até você, eu achava, colocar esse link, mas uma discussão sobre a obra dela, junto com a Ferrante, e aí, falava muito sobre essa questão, né, da psicanálise, né, e a Clarice, ela dizia que ela era uma dona de casa que escrevia, ela nem considerava a escrita dela nada demais, ela achava, assim, ela sempre ficava nessa posição meio de, cara, eu sou meio metida, eu escrevo aqui, mas eu não sei bem o que eu tô fazendo, e essas crônicas dela foram publicadas no Jornal do Brasil, ela tinha se recém separado do Diploma Lata, né, do Maurigo Javalente, que é o marido dela, ela se separou dele, veio voltar pro Brasil, depois de morar um tempo no exterior, com os dois filhos, e ela precisava de grana, ela não esconde isso do leitor, ela escreve uma crônica falando assim, eu tô escrevendo mesmo pra ganhar dinheiro, acho que isso é digno, eu tenho uma amiga que é médica, e ela também trabalha pra ganhar dinheiro, então acho que tá tudo bem, sabe, leitora, eu tô aqui pra isso, mas muito porque ela não sabia o que fazer no que eles passam, porque ela já tinha escrito algumas obras, e ela sempre foi uma escritora de romances e contos, e ali ela tinha que escrever crônicas, que era algo novo pra ela, mas aí o que foi meio interessante nesse trabalho dela, foi que ela subverteu o contexto, o conceito, ela usou aquele espaço pra teste mesmo de escrita, então ela optou por muitas vezes escrever pequenos contos, você não sabe também, tem essa questão, você não sabe se aquilo é real, se aquilo é ficção, ela conta também, ela pega assim, por exemplo, uma conversa com um taxista e coloca, ela conta, ela coloca coisas sobre as amigas delas, conversas, pequenas conversas e tal, e outra coisa também é que ela começa a escrever no Jornal do Brasil em 1967 a 1964, no início da ditadura militar, o governo Médici, ela pega bem esse período ali, e ela consegue escrever e ela é ignorada pela ditadura, então ela escreve o que ela quer, eu até ontem eu estava vendo também um vídeo no YouTube sobre isso, assim, e ela, o professor falava assim, ah, ela foi ignorada porque realmente o nível cultural dos censores não era dos melhores, por exemplo, ela faz questões, ela questiona gênero bastante, tem algumas crônicas delas que ela meio que ridiculariza os homens de alguma forma, assim, a Clarice, ela tem muito essa coisa assim, ah, a gente, a mulher está aqui para o homem, e tal, mas aí você sabe, você percebe ali que é uma imunizinha, e assim mesmo, assim, de independência, e tal, e eu acredito que naquele momento, assim, que ela estava divorciada, ela estava vivendo também algumas questões de preconceito, só que ela não leva isso para a escrita, né, ela é muito também reservada, e uma coisa bem interessante disso, dela ser reservada, ela está ali, a crônica, querendo ou não, você está se expondo, né, quando você escreve, porque você está contando alguma coisa do cotidiano, mas ela mesmo assim, ela conseguia ali se esconder atrás de outras pessoas e tal, mas tem umas histórias bem bonitas, assim, tem, ela escreve, ela escreve bastante, assim, por exemplo, da morte do Santiago, que era um amigo dela, e ela conta um episódio, assim, que ele comprou várias, flores para ela, encheu o quarto dela em Paris, de flores, ela consegue trazer essas coisas, assim, de uma forma muito bonita, mas também, falando, puxa, meus amigos estão morrendo, as pessoas estão morrendo e tal, e uma coisa que também eu achei interessante também, que eu acho que tem a ver com o Lima Barreto, que acho que tem a ver com essas obras do vestibular, é que a Clarice, mesmo 30 anos depois, a morte dela, ela consegue ser interessante mesmo para jovens, principalmente para jovens, né, jovens gostam muito de ler os textos dela, e esse livro, realmente, assim, eu acho que é muito para adolescente, sabe, porque ela fala de amor, ela é bonitinha, assim, em alguns momentos, mas ela também é aquela coisa, assim, da cabeça dela, assim, por exemplo, ela conta uma história, que é uma pira, Stephanie, é uma história de um cara, que está passeando com um cachorro, que não é um cachorro, é um guati, é um guati, e aí ela começa a pirar naquilo, assim, você não sabe se aquilo é real, sabe, se aquilo rolou mesmo, se ela viu realmente um cara passeando com um guati, e daí o que ela faz, é que os leitores começam a responder a ela, e ela responde os leitores ali, e aí tem essa questão também, de sempre ela ser vista como uma escritora hermética, para a academia, mas ali nas crônicas, ela está aberta para o leitor, assim, o leitor, ela conversa com os leitores o tempo todo, e ela também faz algumas reflexões sobre o estilo de texto, assim, né, por exemplo, ela cita o Rubem Braga como uma referência de crônica, só que esse estilo de crônica que ela fez no Jornal do Brasil, não tinha precedentes, e nunca teve depois, teve pessoas que tentaram imitar esse estilo dela, e não conseguiram, então ela foi uma cronista bem única mesmo, e acho que isso que foi interessante, assim, também da carreira dela, dela ser uma mulher nesse espaço dominado por homens, e se arriscar, parecia assim, sabe o que eu sinto da Clarice, assim, que eu acho que na época, como ela vivia essa coisa assim, de ela não ser vista, sabe, ser reconhecida, ela não estava nem aí, ela testava as coisas dela, e via o que dava e o que não dava, e ninguém dava muita bola mesmo na época, mas depois se tornava referência, né, e outra coisa também que é bem interessante, que ela traz um olhar bem sobre a mulher, né, sobre a vida, então essa ótica bem, de como que a gente vive os sentimentos, né, como que a gente vive as coisas, e como que a gente analisa as coisas, então isso é bem visível nessa obra, e uma coisa que eu achei interessante foi isso assim, dela ter esses textos muito curtidos, eu vou ler até uma crônica que saiu, tá, que eu acho que tem super a ver com a gente, né, vamos dar, se chama Liberdade, tá, Liberdade, com uma amiga, chegamos a um tal ponto de simplicidade, ou liberdade, que às vezes eu telefono, e ela responde, não estou com vontade de falar, então eu digo, até logo, eu vou fazer outra coisa, é uma crônica, fechou, é nossa, olha assim, um parágrafo de texto, e ela consegue mostrar para a gente, o que é ter liberdade, é você poder dizer para uma pessoa, que você não está afim naquele momento, e a outra pessoa dizer, ah, beleza, vou fazer outra coisa, e a vida que segue, sabe, segue o baile, e tem vários textinhos, assim, pequenos e curtos, ela lembra coisas da infância também, então é bem interessante mesmo, é um livro bem rápido de ler, eu li em um dia, eu li na praia, eu levei um dia na praia e li, um dia que eu estava de folga, então é um livro bem simples mesmo, e também acho interessante, que eu acho que esses livros de vestibular também, são bem importantes para a gente também, para ampliar o nosso vocabulário, então, também ensinar a interpretação de texto, porque que nem eu falei, ali no texto do Quati, é claro, eu acho que se eu tivesse lido, como eu li A Paixão Segundo GH, na adolescência, e fiquei tipo, meu Deus, que pira essa, talvez eu não tivesse visto com o olhar que eu li hoje, assim, agora, mas eu acho muito legal, assim, como ela fala, cara, ela fala também de galinha, ela fala, eu adoro quando ela fala de bicho, porque é uma coisa muito fora, assim, da casinha, eu lembrei de uma coisa dela sobre bicho, lembrei de duas coisas, te ouvindo, uma é sobre bicho, que tem uma estátua dela lá no Leblon, né, no Rio de Janeiro, que ela tá nessa, é uma estátua de bronze, assim, ela sentada num banco com um cachorrinho do lado, né, mas dizem que ela odiava aquele cachorro, e aí tem gente que fica indignada que tem aquele cachorro junto na estátua, e outra coisa que eu lembrei é que eu já li ou ou vi algum documentário, alguma coisa que conta que nesse período que ela escrevia as crônicas, ela odiava que mexessem nos textos dela, né, não podia mexer uma vírgula nos textos da Clarice, coitada do editor, né, diz que ela chegava no jornal e tocava o terror se alguém mexesse numa vírgula dela, porque ela dizia que era estilo, e era, de fato, né, ela ligava no jornal, assim, pra saber, tem um podcast com uma editora dela, Ah, então deve ter sido isso. É, tem, eu já ouvi que a editora fala, assim, que a Clarice ligava pra redação, pra saber, devia ser horrível, assim, editar ela como editora, ex-editora, a gente sabe que, a gente já editou, colunista por aí, assim, tipo, meu Deus do céu, que saco, mas, e fora assim, né, tu pegar um texto, assim, o cara passeando com o Cati, não, e aí, acho muito engraçado, tem um texto dela que ela fala sobre homem, que ela começa, a questionar, e daí ela fala assim, bom, eu continuaria falando aqui, vários tópicos sobre homens, mas eu tenho certeza que o meu diretor não ia se importar em eu escrever, porque eu tenho certeza que eu toquei na ferida, onde ela fica, eu adoro que ela sempre dá umas cutucadas, é, com o leitor, assim, tipo, cá entre nós, assim, eu tô falando de um assunto que eu sei que é meio, e aí, acho legal isso dela, assim, então, eu entendo, assim, que as pessoas têm dificuldade com ela, mas, é, eu admiro muito, assim, e às vezes eu até tenho medo, porque como eu, eu escrevo muito, assim, eu escrevo coisas, e eu tenho medo de ficar imitando a Clarice Lispector, que eu tenho certeza, tipo, eu não tenho nenhum, chego nenhum dendinho do pé dela, mas eu adoro, assim, como ela fica, assim, a cabeça dela vai, assim, sabe, ela, ela é muito fora, então, e uma coisa que eu acho que tem a ver com a Júlia, com o livro da Júlia Lopes de Almeida, é que a Júlia também ridiculariza os homens, ai, que maravilha, adoro, eu não sei se eu já, eu não sei se eu já posso começar para esse, para essa parte, ou se você, não, pode ir, já foi, já falei, tá, o livro da Júlia se chama Anse Eterna, né, e é um livro de contos, então, essa também é uma coisa interessante das três leituras obrigatórias, né, porque tem um romance, um livro de crônica e um livro de contos, né, e o da Júlia foi publicado em 1903, então, imagina, galera, a Júlia é contemporânea do Machado de Assis, ela foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras, ela escreveu muito, ela escreveu peça de teatro, escreveu romances, escreveu de tudo, mas é uma daquelas autoras que, quando eu descobri, eu fico pistola, porque eu não conhecia antes, né, e aí eu fico naquela de, por que que eu não conheci? E é óbvio que é porque era mulher, né, minha gente, então rola esse apagamento histórico sempre, a Julinha foi a única mulher idealizadora da Academia Brasileira de Letras, mas ela pôde ocupar uma cadeira lá, apesar de todo esse vasto material literário? Não pôde, minha gente, não pôde, por quê? Porque era mulher, a casa do Machadão da Massa só aceitava homem, só passou a aceitar mulher em 1977, quando a Raquel de Queiroz entrou, e até agora nenhuma mulher negra tá lá, né, só pra lembrar. A Júlia era considerada uma mulher com ideias avançadas pra época, ela nasceu no Rio de Janeiro, ela morou um tempo em Portugal, ela se casou com um português que era poeta, e adivinha quem ocupou a cadeira na Academia Brasileira de Letras no lugar dela? O marido, que eu não vou nem citar o nome, não vou nem citar o nome, não vou nem falar que eu sou assim. E assim, ela era feminista, ela era abolicionista, ela defendia o divórcio, os direitos civis e a educação formal das mulheres, ela era perfeita, sem defeitos. Em 1901, ela publicou um romance chamado A Falência, e era um livro que fazia uma baita crítica à sociedade da época, à sociedade burguesa, e falava de adultério, então foi aquele choque, né? E o livro Antes Eterna, que é essa coletânea de contos, foi publicado em 1903, e ele também traz muito isso, dessa crítica burguesia, sabe? Ele mostra, por exemplo, nos contos, aquele desejo da ascensão social da burguesia, assim, por meio do casamento, ou de relações de negócio, enfim, sabe? E ela satiriza aquilo, assim, sabe? Ela mostra um certo nojo, e o lance dela ridicularizar os homens, já está no primeiro conto, assim, que é muito bom. Eu rachei o bico, eu já comecei a dar risada no primeiro, porque ela conta a história de um cara, ai, gente, um macho, né? O heterotope da época, ela quando se torna um heterotope da época, que ele está num parque, e ele avista uma mocinha, assim, junto com uma outra moça, que parecia ser a irmã dela, e os sobrinhos, e aquela mulher ficava com o olhar parado nele, né? Porque, afinal de contas, o heterotope maravilhoso, né? O Zé Gatão. E ai, esse cara já começa a idealizar, como seria ele casar com aquela mulher. Mas nessa idealização dele, ele não vê um casal, ele vê uma serviçal, ele vê uma mulher trabalhando pra ele, cozinhando pra ele, cuidando da casa pra ele, fazendo as vontades dele, pra ele se aparecer na sociedade com uma mulher bonita, assim. Eu não vou contar como é que termina esse conto, gente, mas ele é maravilhoso, é muito, muito, muito bom, assim, eu já dei muita risada, né? Então, essa crítica aos homens da época tá muito presente, e ela também traz muito do fantástico, assim, nos contos. Então, tem muitas histórias ligadas à morte, tem algumas histórias que parecem uma história de terror, assim, sabe? Uns contos, assim, umas coisas meio trash, assim, e ela vai mesclando, então, assim, ela vai alternando esses contos, assim, um pouco mais leves e satíricos, esses que ela tá satirizando a burguesia são maravilhosos, e outros esses que trazem esse elemento fantástico muito relacionado com a morte, que são um pouco mais pesados, mas também tem essa cutucadinha ali sempre, né? E uma coisa que é muito legal é que, tipo, pô, 1903, né? Tu pode pegar o livro pensando, ah, vai ser difícil de ler, né? Porque o vocabulário na época e tal, e não é. Ele é um livro super simples de ler, ele parece contemporâneo, assim, sabe? Não, tu não encontra dificuldade na leitura, então isso também é uma coisa que, para os adolescentes que estão fazendo o vestibular, é muito interessante, porque é fácil de ler, né? Tem um artigo que eu li agora na aula, chamado História Literária, Cânone e Crítica Feminista, da Euridice Figueiredo, que ela escreve sobre a Júlia e essa questão da Academia Brasileira de Letras, e ela fala assim, num trecho, no momento em que se apresentaram os nomes dos membros, seu nome foi substituído pelo do seu marido, que é aquele coisa que eu falei. O que não deve ser nominado. No roteiro está o nome, mas eu não vou falar, tá? Eu sei, eu estou vendo. Eu tenho ranço? Eu tenho ranço. E... Eu falei que é uma coisa meio do Harry Potter. É, ele não vai ser nominado. Não sei se era bom, não sei se era ruim, não sei se foi um bom marido, um bom poeta, um bom homem, sei que não gostei dessa história. Coitado. Coitado nada. Coitado nada. Coitado nada. Que que... Né? Tá louco. E aí, essa é uma questão que eu acho interessante, porque assim, ó, a justificativa da ABL, na época, era que no estatuto, estava escrito que só seriam aceitos brasileiros. E eles usaram isso como argumento para não aceitar mulher. Então, porque por brasileiros, eles entendiam homens, né? Então, eu acho interessante esse aspecto, também pensando no vestibular, porque essa é uma questão para a gente debater sobre o uso da linguagem neutra e sobre o gênero na língua, né? Porque se tivesse escrito brasileiros e brasileiras e brasileiras cabia a todo mundo, mas como brasileiro só cabia homem, né? Eu posso só fazer um... Falar um parênteses sobre o gênero neutro? Claro, minha amiga. Eu sempre vejo, né, no Twitter, especialmente, homens brancos e mulheres brancas falando, né? Especialmente pessoas que estudaram letras e outras... Enfim. Ai, ai. Falando que a linguagem neutra foge, né, da nossa fotografia, né? E que, enfim, é como se a língua ela não fosse mutável, ela não fosse orgânica, né? Exatamente, se fosse tática. E é tão interessante, né? Quando não é interessante para a gente, a gente não gosta de usar, né? Sendo que se você não quer usar, por exemplo, brasileiro, como a gente fala pós-passeiro e a gente não fala fazendo uma piada que, claro, a gente é a favor. Exatamente. Você pode colocar pessoa, sabe? Você pode usar de outra forma, né? Eu faço yoga com a minha professora Aline, ela fala sempre no gênero feminino, porque ela usa sempre ela, elas, porque somos maioria mulheres e porque é a pessoa. E eu acho isso muito bonito, assim. Eu acho uma iniciativa simples que você pode fazer e não vai cair um braço, sabe? Não. Não vai cair um dedo. Ninguém vai morrer. Esses dias, alguém escreveu, assim, no Twitter, nós estamos sendo ridicularizados lá fora como se isso não fosse uma coisa discutida internacionalmente, meu amor. Se você não sabe que linguagem neutra é uma coisa discutida no mundo inteiro, você que é uma pessoa limitada, meu amor. E um beijo pra você. E era isso que eu queria falar. Esse assunto me toca muito, assim. Eu fico indignada. Indignada. E também a gente vê que no meio de uma pandemia, num momento em que um quarto da população brasileira não tem garantia de fazer três refeições diárias, tem governo preocupado se o professor pode usar linguagem neutra na escola ou não. Tem coisa mais importante pra vocês estarem se preocupando, sabe? Vão tudo tomar no... E uma coisa tão simples, a linguagem neutra, a inclusão, gente, isso muda a vida de uma pessoa. Exatamente. E a sua vida não vai mudar em nada se você usar. Exato. Não muda nada. Você vai continuar com os seus privilégios. Vai continuar lindo, branco, maravilhoso com o seu emprego, com as suas garantias, com tudo que você tem. Não vai cair nada, tá? Eu prometo pra você, tá? Beijo. Você, homem, estiver num grupo... Você for um homem só e estiver num grupo de dez mulheres e a pessoa se referir a esse grupo como elas, o pinto não cai. Não cai. Extra, extra. Continua ali. O pinto não cai. Pode testar. Pode testar. Podem testar aí em reunião de trabalho de vocês. Tem mais mulher do que homem. Chama de elas. Ou todas. Ou, né? Nenhum pinto vai cair. Bom, voltando ao assunto, esse machismo na literatura não atingiu só a Júlia. Aí, o Olavo Bilac, né? Tão bonito, tão romântico. O Olavo Bilac que escrevia umas coisas tão bonitas, tão poéticas. Ai, meu Deus. Você mandava ali, você adolescente, mandava trechinho do Bilac pro crush, né? Quem nunca, né? Pois, a Eurídice conta nesse artigo o seguinte, É conhecido o caso da poeta Amélia de Oliveira, noiva de Olavo Bilac, que foi inicialmente estimulada por ele, mas que em determinado momento recebeu uma carta pedindo-lhe que não mais publicasse. Pra justificar tal posição, Bilac cita uma frase de Ramalho Ortigão. O primeiro dever de uma mulher honesta é não ser conhecida. Carol, tu quer mandar algum recado aí pro Bilac e pro Ortigão? O que nós podemos dizer pro Bilac e pro Ortigão? Olha, eu quero dizer, assim, ó, que não estou surpresa, né? E que, infelizmente, vejo isso acontecer até hoje, né? Assim, é uma coisa que não mudou ainda. Infelizmente, é isso, né? Mas que o primeiro dever de uma mulher honesta é dar um tapa na cara desse homem, né? Porque, pelo amor de Deus, e eu lembrei de uma coisa, é... Ai, gente, eu estou solteira e, assim, eu, infelizmente, sou mulher hétero, né? Agora eu estou solteira e ninguém vai me segurar. Mas é muito comum isso, assim, né? Em várias... A literatura, eu acho que principalmente, assim, né? Quando ela começou a ser conhecida, ele falou pra ela não publicar mais nada, né? Ela ficava no cantinho dela. Ai, de certo, ele falava assim, que bonita... Eu lembrei também, enquanto eu estava falando lá no começo da Júlia, eu lembrei da Charlotte Bronte. Eu li O Morro dos Reis do Imbanço, assim, eu já vi, eu já li esse livro. E ela também faz umas cutucadas, embora seja um livro bem pedioso, assim, né? Mas também, né? Ela teve que escrever o livro e publicar e tal e ninguém acreditava que ela era mulher, né? E ela transformou o gênero, né? Então... Ai, Xim, eu não sei mais o que dizer, Stephanie. Eu acho que é... Terminamos com raiva. É... Ai, sério. Francamente, né? Mas agora vocês estão sabendo. O primeiro dever de uma mulher honesta é sair da frente do Olavo Bilac e dos Bilacs em geral. E você é mulher? Você é mulher? Eu vou agora falar como você é mulher. Você é mulher? Você é mulher que tem alguma profissão que você está, né? Ou querendo fazer alguma coisa que você se destaca e daí vem um, né, o seu namorado ou crush ou sei lá o quê e começa a falar assim, Ai, talvez, olha, né? Talvez você deva fazer bem. Ó, tu tem certeza que você... Ah, você manda esse cara passar, sabe? Porque você merece coisa melhor, assim. Você merece uma pessoa que fale assim, meu Deus, você é maravilhosa. Seu texto é maravilhoso, vai lá, publica, arrasa. É isso. Faz que nem o Vini. E tem incentivo. É, faz que nem o... Dá os livros pra ela fazer o podcast, sabe? Olha! Vinicius ganhando estrelinhas nesse podcast. Olha aqui, ó. Tem que elogiar um homem. Tem que elogiar um homem. Tem que elogiar um homem. Mas é verdade, né, gente? Porque você ser estimulada eu acho que é a principal coisa em qualquer relacionamento, assim, numa amizade ou relacionamento familiar ou relacionamento amoroso, né? Você tem do teu lado, gente, que te estimule a você fazer o que gosta, assim, né? Tipo, eu vi esse meu aniversário todo... A minha madrasta tá preocupada em me dar livro por causa do pós-fácil, sabe? Então, tipo... E me dê o suíte Tóquio da Giovana Madaloso em breve vem aí, né? Não, eu queria dar um beijo pra Cléia, madrasta da Stephanie porque ela faz maionese quando ela vem pra cá e eu amo maionese. Caludinho de maionese para a Carol. Eu amo, eu amo, eu amo. E ela fez. E foi maravilhoso. Grande beijo, família. Apesar do suíte Tóquio ela me alimentou. Então eu tô muito feliz. Muito bem. Foi porque tivemos um fim de semana muito bom, né, Caroline? Tivemos. Na piscina. Eu ainda não me recuperei. Não fiz nada, mas ainda não recuperei. Nós estamos de novo exaustas já do convívio social. A gente falou que isso ia voltar no final do ano ali nossa capacidade de interagir, mas infelizmente sendo movimentado. Hoje eu tenho que dormir umas 10 horinhas pra eu estar melhor aí. Não, e outra coisa também de ficar com a família da Stephanie foi que o meu sotaque assim, ele voltou. Nossa, ajuda a um gás, né? O contato com o Colô é uma coisa maravilhosa. Ah, ele é Sandro e Curitiba, gente. Assim, olha, é muito... Muita... Raiz. Então tá, Carol. Mas eu achei bom a gente falar desse tema assim da... Se você ver que uma pessoa que você gosta se destacando também não coloca assim... Por exemplo, quando você vai elogiar a pessoa não fala assim, tipo... Ai, você fez isso, mas eu não faço isso. Eu não faço igual. Eu não tenho coragem de fazer igual. Não é sobre você. Elogia a pessoa, sabe? Não precisa convocar o mais eu no final. Fala assim... Foda-se. Foda-se você. Se você tem uma questão que você queira discutir com o seu amigo, óbvio que vai trazer, né? Olha, eu gostaria de fazer um podcast, mas eu não tenho coragem. É um assunto que você pode discutir. Agora, você não precisa falar assim... Nossa, que legal que você faz um podcast, mas eu não teria coragem. Elogia sempre eu vou rir com você. Poxa vida, é tudo você? Nossa. Cara, eu saí da terapia antes de gravar esse episódio. O episódio está terminando desse jeito. Que loucura. A Clarice baixando assim, ó. Baixou a Clarice. Ela está falando as relações. São as crônicas da Carol. E sabe que eu lembrei de um negócio que eu esqueci de comentar lá na parte da Clarice agora? que tem uma crônica dela. Eu falei que ela não fala, né? Sobre coisas sociais e tal. Mas tem uma crônica dela chamada por Não Estarem Distraídos. Que supostamente fala de um casal, tá? Mas eu estava relendo ontem e eu achei que não. E daí eu lembrei daquele... poema do Leminski, né? Que fala, né? Do... Ai, como é que fala, gente? Ai, meu Deus. A velha. A velha... Não sei o que distraído, gente. Esqueci. Mas, enfim. Mas ela fala uma... Ela fala assim, olha... Tem um trecho que eu achei bem forte, assim. Ela fala sobre... Ela está falando sobre esse casal que, enfim, estão ali, né? Você pensa assim, ah, e é um casal que não está se entendendo e tal, né? Mas ela fala assim, ó. Tudo só porque não tinham prestado atenção. Só porque eles não estavam mais bastante distraídos. Só porque de súbito exigentes e duros quiseram ter o que já tinham. Tudo porque quiseram dar um nome. Porque quiseram ser eles que já eram. Cara, olha esse texto. Tipo, isso que nem inteiro, óbvio. Era uma... É uma coisa... Só que eu tenho certeza que isso aqui é sobre outra coisa. Não é sobre um casal. Eu... Enfim, eu tenho certeza que ela vai... Agora eu me achei. Eu me achei a crítica literária. Não, eu não tenho a crítica literária. Não tem nem informação para isso. Mas se vocês lerem esse texto, talvez... Tem alguma coisa ali que fala sobre... Tu pensa, assim, que é um casal que não sabe o que é, né? que talvez esteja numa crise e tal, mas eu não acho que é... Acho que é alguma coisa sobre a sociedade, assim, sabe? É uma coisa maior, assim. Especialmente sobre o momento da ditadura, dessa coisa de você não poder ser o que você é, né? Não ter... Tipo, né? Que ela fala, assim, que meio que roubaram a alegria, que as coisas... Então, eu acho que tem alguma coisa ali atrás, sabe? Enfim. Muito bem. Eu estou de valer... Isso é a pira da Carol, né, pessoal? Eu não li na H nenhum isso, mas estou eu aqui o quê? Eu não li aqui, né? Onde passos, Caroline, 2021? Então, tá. Vamos dar o spoiler do que vem aí no próximo episódio, o último desse ano. Graças a Deus. Vamos! Graças a Deus, não. Porque foi ótimo gravar... É que a gente está cansada, obviamente, porque o quê? Esse ano foi... A gente quer férias. Meu Deus! Esse ano foram 10 anos e um ano. Mas a gente vai falar sobre os livros que a gente mais gostou de dar esse ano. e aí, assim, ó, não é lançamento. Não vai esperando, meu bem. Não vai chegando assim, ah, eles vão falar dos livros... Não, a gente vai falar de coisa que a gente leu esse ano porque a gente leu muita coisa porque o quê? Estamos em pandemia, o que a gente faz? Ler. É. Ler. Vida social zero. E aí, a gente vai falar sobre esses livros que a gente leu. Alguns a gente já citou em outros episódios, então, né? Mas, enfim, a gente vai falar mais, eu acho, sobre por que a gente gostou tanto desses livros. Vai ser uma coisa mas também pessoal, intimista. Tá bem louca. Eu tô bem louca porque hoje é segunda-feira. Segundo. Eu tenho uma pureza. Muito bem. É muito açúcar. Eu tô bem uma pureza. Igual criança. Então, tá bom. Nos mandem feedbacks, por favor, por favor. E fiquem agora com o clássico quadro feedback 360. Até semana que vem. Um beijo. Beijo, pessoal. E aproveitem as férias pra nos ouvir mais. Maratona. E se vocês conhecem o Thiago e o Rogério despedem-se a nossa amiga. É. Por favor. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Eu acabei de terminar teu podcast ali. Meu, sensacional, né? Muito engraçado, cara. Rir muito com vocês. A história é um pouco trágica, confesso. Mas um tanto quanto... Acho que talvez sabedoria, diria. E como que pode, né? Às vezes a gente não imagina, tipo, você se sentindo sozinha lá e bem no fim, na verdade, o povo te acolheu como tu jamais imaginou. Então, talvez, essa emoção que eu gostaria de ter sentido, talvez, sabe? Sobre Dom Casmurro, eu li com 10, 11 anos a primeira vez por causa da escola. Na época eu ficava, tipo, coitada do Bentinho, meu Deus, a mulher traiu ele. Também concordo muito que ele viajava muito, ele ficava imaginando muita coisa. E depois eu reli de novo na oitava com 15 anos, na verdade, no primeiro ano. E eu fiquei, meu Deus, totalmente diferente porque eu pensava daquele jeito. Enfim. E... Nossa, Bentinho, quem gosta do Bentinho? Quem defende o Bentinho? Outra coisa... Caramba, é tão bom ouvir os podcasts porque todas as dicas e coisas que vocês falam, eu concordo, eu fico, meu Deus, encontrei meu podcast favorito, eu super identifico.